Música 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 Não! Não! Ufff! Ufff! Ah! Preach! Só tem que sair. Ufff! Ota! This is simple. Shoot! No, what the F was that? Oh my God! Não é. Ah, não quer que você faça isso É muito bom Você quer que você faça isso Não quer que você faça isso Oh, vamos lá Ah! Ah! No! Let's go! Son... Sonic Wave! Infinity! No! Shoot! Did I just click? Vamos! Vamos! Nossa! Nossa! I saw the end! Nooooo! Yes! Sonic wait time, boy! No! Shoot! Nooo! What the? Survive! Let's go! Oh my god! No way! That just happened! No! What the? Oh no! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh no! Oh no! Oh no so hot! Oh my god! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok, isso é fácil, mas não, porque eu sou tão estúpido. Oh, meu gado, meu head. Oh, meu head hurts. Não, eu... O que? Sim. Não, eu não estou a ver. Oh, eu estou a ver. Vamos! Não! Vamos! O que você quer... Hum? My thing broken? Huh? What the? Logic! Oh! Vamos! No! Oh! John! 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 I'm sad and depressed! Now my buttons. We go there early. Let's go. Oh my god.